A Hora do Bicho A Hora do Bicho Lidar com o casamento Enfim, é uma peça de suspense Então não dá pra contar muito Porque senão a gente estraga a surpresa Então o que o público pode esperar dos dois personagens É também um pouco de suspense Como que é? Conta um pouco do seu personagem Olha, o meu nome é Eduardo Na peça é Alec Léo É um jornalista e uma ex-atriz barra apresentadora Pouco mais a gente pode desvendar realmente O público funciona como uma quarta parede É uma comédia, é uma comédia policial Como a Maria falou, inspirada em filmes no ar dos anos 50 Muito suspense E realmente situações diferentes Estranhas vão se passar aqui nesse quarto de hotel Umas mais engraçadas Outras menos engraçadas Com um final surpreendente Na verdade uma história de amor E uma história que leva as pessoas a refletirem Cada um de um jeito diferente Eu gostaria de saber de vocês Como vai ser a experiência Campinas? Já estiveram em Campinas? É a primeira vez na cidade? Como é que é pra vocês? Não, já estive em Campinas várias vezes É esse teatro aqui maravilhoso Primeira vez que eu faço peça aqui nesse teatro É um teatro novo Mas o público do interior de São Paulo É sempre muito acolhedor É uma gente interessada em teatro Então é muito gostoso A gente adora a peça A peça começa com uma comédia As pessoas morrem de rir No final da peça as pessoas se internecem E a peça é feita com o público A gente nunca faz a peça sozinho Então a gente está super animado aqui Para apresentar em Campinas Ricardo, para você tem alguma diferença De se apresentar na capital Rio de Janeiro, São Paulo No interior, exterior de Rio de Janeiro No interior de São Paulo Não tem diferença nenhuma Aliás, a gente tem tido a possibilidade Como a Maria está falando De encontrar lugares como esse Que é um teatro incrível, novo Com ótimas condições E a gente, naturalmente, como ator Como atriz A gente gosta de percorrer o país E conhecer lugares diferentes Ver públicos diferentes E contatar com essas pessoas Então o teatro tem também essa particularidade De você poder trazer e levar a cultura A lugares distantes Então é bom fazer, obviamente Nas grandes cidades E é bom sair para outras cidades menores E às vezes até para lugares ainda muito menores Do que cidades Então isso é bom O teatro tem essa capacidade Leva e encanta Um pouco por todo lado Ricardo, você me desculpa até perguntar Mas quem acompanha a sua carreira Nota uma inacreditável mudança de sotaque Durante esses tempos Conta para a gente Como foi todo esse processo de mudança? Você acha? Você não acredita? Ela não acredita Imagina, ele tem muito sotaque Mas não sei Até parece um pouco na televisão Para o público Eu faço bullying com ele Mas mudou muito, não mudou, Maria? Nossa, eu esqueço que ele é português E foi um trabalho inacreditável Para o pessoal que está em casa E fala, nossa, como em tão pouco tempo Conseguiu mudar tanto? É, mas parece pouco tempo Foi muito tempo A Maria é engraçada A gente trabalhou juntos Lá atrás de uma novela E realmente eu tinha muito mais sotaque Acho que tem a ver com a vivência Estou aqui no Brasil morando Obviamente eu procurei perder o sotaque Também como fonoaudióloga Trabalhar os personagens De uma forma diferente Para os papéis Mas eu acho que tem muito a ver com o dia a dia Escutando ela Escutando os amigos Escutando as pessoas Que a gente vai encontrando Escutando... E antes da peça Ele fica meia hora Fazendo uns exercícios ridículos Ridículos Eu tenho que tipo... São ridículos Não ouvir, entendeu? Porque eu tenho que entrar na peça Apaixonada por ele Ele fica fazendo uns exercícios Muito horríveis Fica até difícil Entrar apaixonado É, tipo mico, entendeu? Não, mas ela me adora Ela me adora Mas então foi um trabalho longo realmente Mas com certeza A gente vê que enriqueceu muito Na sua carreira, né? Abriu o leque de oportunidades Abriu o leque de oportunidades Obviamente Me faz também Definitivamente Eu estou aqui A minha base é no Brasil E me abre o leque Para fazer qualquer tipo de personagem E quando é assim Um trabalho fechado No teatro Eu tenho que realmente Fazer esses exercícios Que ela está falando Para ele ficar realmente Compenetrado Concentrado Nesse sotaque Nos papéis de novela Cinema Você acaba estudando texto Estudando tanta vez E preparando a cena Antes de gravar Que acaba saindo perfeito Aqui às vezes pode dar uma escorregada Talvez não improvisa Até porque a gente improvisa bastante E pode acontecer Gente, muito obrigado Pela participação de vocês Parabéns pelo trabalho E vocês estão convidados Para assistir a peça Um sonho para dois Aqui no Iguatemi Campinas Um grande abraço A gente se vê na próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau